Mesmo em tempos de pandemia, com a chegada do Dia das Crianças, dia 12 de outubro, uma das mais importantes no calendário do comércio, a procura pelos presentes aumenta. Segundo pesquisa feita pela Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus, 50% dos consumidores da cidade disseram que irão comprar presentes, representando aí um aumento de 1,98 pontos percentuais. Além deste aumento, os dados apontam que o ticket médio de compra na capital será de R$ 128,44, resultando em uma receita bruta de quase R$ 46 mil. O estudo aponta que 23% dos entrevistados pretendem comprar brinquedos, vestuário, videogame, tablet e bicicleta. Estes também foram cinco itens no topo da lista de intenção de compras dos entrevistados em 2019, com alteração na ordem da preferência. Quando falamos de Brasil, a pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pela OfferWise em todas as capitais, 72% dos consumidores planejam ir às compras. A expectativa é de que o varejo movimente aí cerca de R$ 10,8 bilhões. Outras notícias e informações você vê no portal realtime1.com.br Outras notícias e informações você vê no portal realtime1.com.br